É um grande passo que a universidade dá em relação à comunidade interna da universidade e externa. A TV UFOP é uma TV do mundo e que pode levar em conta manifestações diferentes, demandas diferentes, dentre elas da comunidade local. E quando você tem uma TV local que consiga estabelecer o diálogo fundamental com a sociedade e a sociedade consiga ver nessa TV esse ambiente de porta-voz da sociedade. E essas pessoas terem essa possibilidade de se enxergar dentro desse processo de transformação mágica no sentido de transformar essa realidade. Se essas pessoas conseguirem se sentir envolvidas nisso, nós vamos com certeza mudar o olhar dessas pessoas. Acreditamos que a TV UFOP possa servir como um grande equipamento, um grande instrumento, um grande veículo de ligação entre a comunidade, a nossa comunidade, a nossa sociedade e a academia. Colocar dentro da TV UFOP esse DNA, o DNA da universidade, o DNA da cidade. Esse diálogo entre saberes e principalmente a integração dos saberes, acho que é uma missão fundamental que a TV UFOP pode assumir. Com a TV, a universidade vai ter uma voz mais presente. Portanto, quanto essa informação, através de um canal televisivo, através de um programa de rádio, chega mais firmemente à nossa comunidade, eu penso que nós estaremos não somente informando, mas estaremos na sua plenitude cumprindo o nosso dever institucional. O nosso desafio é fazer essa comunicação de interesse público e a sociedade tem um desafio de nos cobrar isso. É tipo isso, vigiar e cobrar de uma TV o seu verdadeiro papel. Então eu queria, do coração assim, desejar a vida longa da nossa TV, dizer que eu tenho uma esperança enorme, que a gente possa desenvolver uma TV com qualidade, mas diferente de tudo que existe na região. Então, eu tenho certeza que ela vai ser um elo de ligação importante entre tudo que a gente realiza e que as pessoas têm perspectiva de conhecer, mas muito mais, ela vai trazer um sentimento integrador da nossa comunidade acadêmica, que é um espaço de aprendizagem, que muitos programas ligados aos temas acadêmicos poderão ser construídos e exibidos. Então, felicidades à nossa TV UFOP, desejo vida longa e estou aqui à disposição para ajudar no que for preciso.